Olá pessoal do meu canal, eu sou o Guilherme, eu estou com mais um vídeo de vlog, mostrando a minha coleção de Diecast Esse Diecast não estava pirata, outro Diecast não estava pirata, um Sint do Leste de Prata, o Lance Waves, Diecast Storm, Ramburgamacuim, Kusamir Dinoco, Kusamir Dinoco Pirata, Carl Ardus, Bob Swift, Beat Wigley, Ramburgamacuim, Bukberin, Littles, Sardentos, Sardentos, Kusamir Dinoco, Kusamir Dinoco, Mat, Mech Pirata, Mech Mal, Guido, 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 Roste, Dorte, Guido Pirata, Mech Pirata, Tiki Pirata, Tiki Pirata, Tiki Pirata, Ramon Pirata Esse Ramburgamacuim, Mini Ramburgamacuim, Mini Luigi Agora temos a casa no meio do normal né, no nome de New camino, Mikrofone, Kusamir, Dotada Pencro Opa, Direction Storm não é um Smoke, pessoal, não é Direction Storm não, eu tô delirando, tá vendo uma coisa aqui, mas não é Direction Storm, tá, esse aqui é o Smoke, Ok, Renampal McQueen, Pirata, Consomência Pirata, Renampal McQueen é bugado, mas eu acho que meu pai cagou uma correção de filmas, filmou do McDonald's, filmou do DiCast, filmou do Dicat, filmou do Dicat de Ovo, filmou do Dicat de Ovo também, toca pneu do Tic-Nix, ou toca pneu do Dicat de Ovo, toca pneu do Dicat de Ovo, o caixinha do do Dicat de Ovo, pneu do Dicat de Ovo, pneu do Dicat de Ovo, pirata, o tris pirata, o Loro, o Hamilton, o Leicester, o Clavius Pirata, é, Jeff Cubate, pirata, Raul Saúl, Não deu, Nigel, Nigel Disney, Pirata, Carveloso original, e o Token que deu ovo. Esse é o Rampago Aquin, o grande aqui né? Qualquer outra coleção né? O Rampago Aquin. Outro Rampago Aquin. Depois é o Rampago Aquin, que é o Rampago Aquin normal. Rampago Aquin mais velho. Rampago Aquin do carro, que eu fiz um unboxing live. Rampago Aquin mais novo. Rampago Aquin daqui do ovo. Rampago Aquin de novo. Serife, é serife. Outra, uma outra família que eu falei, eu vi serife. O serife, mais um serife, mais um serife. Rampago Aquin de novo. Rampago Aquin. Rampago Aquin. Rampago Aquin. Rampago Aquin. Rampago Aquin. Plzado Abrito Tanko Vegin. a moda de hoje sim aqui mesmo filme de misto também esse carinha que o meu avô oi 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 parceiro martirino no pio esse ouvido um local que ele é selvagem e o raios região Bom pessoal, no total é de 97 carrinhos da iCast Pessoal, foi esse o vídeo Obrigado para vocês terem 50 likes Para ver esse carrinho ser aberto E se inscreva no canal, dê like Tchau